Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Ok. Porque na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, melhor que eu não quem quer Sempre que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Ou igual agora eu te mato Muito style maneiro Já que não tem de ataque em outra parte Eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra uma tabaca que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai ficar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não sou nunca tá chato Ei, eu te falo como um prato E quando eu sou rato Tiro um e palo é meio a quatro É igual entre mim, desistir, tá bom? Porque eu queria te me dar É pior que com o bichão Ei, eu te mato, eu te mato, eu te sinto Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso eu faço meu agito Eu não tenho ferro Mas meu pior tiro é exorcido É o vindo dos desemperados É da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Muita laborada, mano, percebeu como é que Jay e a Luke ali me encaixando no peixe É que essa batalha é esperada Ela tá mais esperada do que final de Champions League Pena que você penseu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, mano, você concorda como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua katana Que eu tenho uma pedra pública por rique Apenas o foda tá amolada Não, ela não precisa, seu corte não é definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um azul É só parte de verba Jay e a Luke acha que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o Sitaca E aí você não pega por aqui Eu vou tomar como Dudu Você não vai tomar como Dudu Mano, eu te batendo agora Mano, isso é me diz Na verdade, o L a Jay e a Luke tá quebrando Porque é vir do Planeta X Mano, vc pega essa bebe Mano, agora que eu vou te dizer Uc disse que minha faca tá amolada E certamente é você É você E aí E sem S papo Mano, sabe que agora você é uma função Cê vem do Planeta X O rec já tá morto Sabe que o Dudu num distalha uma tentação Se me chamar no bloco Vou chorar igual eu fop Se eu fiquei na fuma, mano Vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de calma top Pra ver se eu faço um talquinho nos furados Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço? Ele tem freestyle aqui, vou jogando Ele tem freestyle é louco Jay é louco e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde Te matar é brincando, mano Eu sou Travis Scott E você parque, um é só Astor Lord Eu tô pedindo, vou falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecido e derrubando disso Mano, sabe o que eu vou te falar? E você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala só Dudu, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, Dudu sai correndo Então... Mano, mano, você vai morrer Mano, pijama de batalha Mano, acho que eu não tô nem que estou dominando Os beats de treme, mano, isso não tem vacina O foda que você fala que ia sair correndo Sério que quando eu rimo, consegui ter para as rimas Mano, isso é muito momento Sabe que nesse momento aqui te faço talento Porque quando eu rimo dinheiro Eu tô desprezendo o sentimento Ele tá suando, a pessoa tá vibrando Muito obrigado a cada um com essa atenção E nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu é ele merecedor do primeiro round e faz barulho Diferentemente quem acha que deu Jailuk o primeiro round e faz barulho Jailuk 1 a 0 e tudo que foi Volta Menos a mina que cê deu o vale vacilão Volta a mão pra cima e caralho Vivo Jailuk 2 a 0 e tudo que foi Tchau Eu sei, eu sei, já é o que você se estrapeçar, mas não, não é, gay, gay. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de flow, Jay, eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem tecalada, jogo no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina, mano, porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto, pau, pau, pau. Olha aqui esse tiro, mano, eu não me retiro, que os meninos tem cabelo cachado desde cedo. O pico é gresso, mas o outro aqui é liso. E aí, mano, tipo no deserto, mano, percebeu que é pau, pau, pau na sua cara, você é muito trato, e aí, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada, e aí, veio do Saara, mesmo a CJR deixa ela molhada. Mando no deserto, mano, agora você percebeu que não lhe explana, é que pus, moleque é livre, eu tô me dançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe, DJ, marão, real, o que agora te batendo, o pico está ali, você é muito fraco, você que não tá desenvolvendo. Isso, bitch, não, veio do Saara, você não invita, mano, mano, isso é muito bem. Sabe que o diabo que tá foda, porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser. Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade, porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá irritando isso, não é verdade. Não, mano, é verdade, mano, agora que eu tô te matando no caminho, não deixo ela seca, eu te sossego, porque a minha dama se amarra no magrinho. Estoy bem ensinando, não deixo ela descontbere, quando a minha dama se acionou isso, eu te trauma não adiante, então assumo a minha quim e hvadam ali, no magrinho. Ela se amarra no magrinho, no no añadino, que faz tempo e o nunca era o que tem dread. Mas na verdade você assusta o mesmo dela, pela tuta foto na net e ela se amarra no Shug стан emити. Eu sou Jailuk, eu tenho 10 beats, é mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu quarto, nem do quanto foi usado Mas eu não me faço com isso, mano, percebeu que aqui você é de molho, é que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de canceiro A verdade que eu vou te falar, dinheiro que tem em Varadama, me chamam essa diabo do Japão Que porra de sucadeira, minha Siamani, com meu pastel, com Rode de cara Percebeu que Jailuk é raiz, te matou na bola na batalha, depois eu dei um rola de pace Fiz, piz, 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 mano Jailuk te bate Fiz, piz, 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 na batalha é chocolate Seu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no controle Sem essa de piz, 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 tem a mina que te pino, ela prefere óleo Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem Fiz, piz, 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 tem a mina que te pino, ela prefere óleo Porque mano, tô barra acelerando, o Jailuk não disse, viu, tá me tropeando Repara que sua porra, que sua mina não prefere o chugadeiro Porque tem seu lifestyle, pobre, mas porque o Jailuk além de mentalidade Ele prefera dar tipo só porque o suanho é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal Não, 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 não Eu tô te matando aqui, aqui no Floodtrap, ai tudo, sua batata tá assando Batata, batata, batata Onde já não tá語indo, amigo, na verdade você quer falar o que Se é batata, tamá não entender do que você tá passando Tô gravando isso de brincadeira, Jailuk era só uma batalha Mas eu vou botar isso que eu tava na mesa Minha batata está assando, querola com a gente E o Jailuk de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego tipo slime igual demais Eu quero te matar no espírito santo Mas já que você quer, eu trago o mano que você quiser Talvez você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Eu quero te dar no cabelo Ele é a joia principal Tudo no beat track, sabe, sabe de noche Sai daí, sem lança de lanchinho, mano Eu pego no busão que essa é minha parada Pra que eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo você rechei de data capixada Capixada real, depois eu colo a roleta e vou pro cois Cola no QG pra ficar bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca, mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilário Caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui, cordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então, você pode dançar Essa é bem difícil para o alço, MC falso, trapstar Cê tá louco irmão, agora eu vou te parar Eu não sou trapstar Porque eu vou te empacar Aquecendo a underground famosinho Vim pra te pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara Na batalha com a Ravenna ele era trapstar Agora não é Você é o tal do duas cara? Ou não? Então vem pro fute E só desfrute Se não tem nada a falar Amigo, me escute Entra pro luto Tudo em campo Tipo o Fifar e cê tá sem arma Eu peguei todo o seu Lutei Levanta o PTC Faca na bombeira Tudo Faca nesse campo, mano Eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Dei minha bandeira Na rua Não é na rua Tipo no estraga e trela Mas sabe que esse cara Que não é meu aliado Não entra em campo Se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando, mano Sabe que seu pega em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é pratico Te boto no prato É tipo o rumo ao estrelado Só fazendo o gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute é igual Gabigol O Dibris não é capaz Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pra cá Mas não É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente um dia Chega próximo de mim Mas não Só isso no compromisso 90 nunca mosca no serviço Mas ligado Tu volta Solta o Dibig Vai Vai Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no Fifar O Dibris é espectador Então Mas não é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo É um capital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Mata esse cara no trap Eu não sei Cê joga boom bap Eu qualquer beat Agora irmão Te ensino Sou sensei Eu vou dar certo Como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar vocês Embarcoado Sua game Mano eu não me importo com isso Na verdade mano isso é comum Mano eu não nasci um rei Trabalhei e me torno em um Mano sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo J-Luke tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Mano eu tô falando pra caralho Tá ligado mano aqui eu sei Vou matando esse cara agora Mano eu lembro que você até falou Que era sensei Mano você fala que é sensei Mano você tem dado que cê manca Mano eu ver se o cara Sua boca que é J-F Fecha preta Você nasceu fecha branca Você Agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano repara que quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano eu sou de ninguém que deu nada hoje Na Bahia Tô gritando Dudu Mano isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem Bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu Você não pode pagar Você não pode pagar Tá ligado mano então pode pá Realmente a trânsito catagomé Passa de vir no seu estado aqui pra te matar Vamo mais calmo 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 mesmo mano Quero ver se liga Cheia look vai chegar agora mano Mas você arrumou briga Sempre calmo Mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila É verdade mano calma aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio aê Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue porque cê não conja que providação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Mano, olha seu pop que cê falou, na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando, mas riu Mandando a levada, eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que a sessão tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Mas ninguém, esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê quadrilha, pra falar que Jeya não tá swag Você deve tá no pai ainda, maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo O Jeya tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Sabe que agora tudo te encapa É que os menino é igual tartaruga Muito rápido, então chamando o bônica Mano, você é fraco pra mim, você é seu fantoche Você é muito fraco, mano, eu peguei o cogumelo Passo por cima do Dudu, eu pano no Yoshi Não! Nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica loucão, então pega a estrelinha Mano, você é muito fraco, vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus por causa do que ele joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo, o Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Perigoso, agora cê é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike N-Bomb, logo, não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo tem que sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a Luke, princesa Jujuba Tudo rica, princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem precisa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore Você tentando migrar Desdica, mas tá imitando o Jake Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo Tô teclando dados Puxei minha espada Enquanto já é Luke Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora eu tava te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Ei, eu vou arrimar até onde eu sou a Spell Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando? Com seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Spell Mas eu sou negro e carrego as pérola Claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com meu chitado no bolso Então se esforça por você ver se eu não te mato Lado Nacional Ei, mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Ouぶぶぶぶぶぶぶ Vô, vou, 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 vou Vô, vou, vou, vou Vamos, vamos Qica eu te enroque, você vai avoc news Que entendimento, santo Isso é esse! Isso é esse! County Defense Body Obrigado! Obrigado Brett A gente fez um juiz, aí você está esperando, para se não for. A gente fez um juiz, aí você está esperando. A gente fez um juiz, aí você está esperando, para se não for. A gente fez um juiz, aí você está esperando. Marul!